Estamos aqui na Best Bike, na Pituba, na inauguração de uma nova oficina, com uma nova cara, com um novo rosto, com uma nova formulação. Sobre a filosofia da loja, depois nós vamos fazer um videozinho, já fizemos um com o Davi e depois comigo com o nosso amigo Paulo. Mas agora nós vamos falar com a celebridade das bicicletas baianas, do movimento, no caso do esporte, da bicicleta como esporte, que é o nosso amigo Lucas Tassio. Além de ele ser um grande ciclista, já com vários prêmios aqui na Bahia, é uma figura extraordinária e está com um novo projeto já em funcionamento, que é a Rádio Bairro Dense. Todos os dias você pode se comunicar com ele, normalmente à noite, durante o dia ela está ligada, está online o tempo todo, mas conversar com ele normalmente a partir das 19 horas. É uma pessoa simples, é um sujeito fantástico e que já assumiu a seguinte coisa na vida, eu serei bicicleteiro, eu serei ciclista a vida inteira e também radialista. Então, Lucas, você vai dizer aí como é que está a sua rádio. Um adendo, o Lucas estará fazendo, dentro ainda talvez desse mês, uma palestra sobre a experiência dele nesse novo mundo da rádio online, junto à faculdade de jornalismo da Faculdade da Cidade, na aula da professora Dóris, que além de ser professora de jornalismo, é também da TVE e já convidou o Lucas, só está faltando um agendamento dele, que ele tem muitos, como é que se diz, muitos treinos, mas esse mês de novembro talvez a gente ainda faça isso ou no início de dezembro. Agora é você, Lucas, que vai falar sobre sua vivência aí nas bicicletas e essa grande experiência na Rádio Bike Dance, que já está arrebentando. Bom, obrigado aí pela sua oportunidade, Moacir Barreto, agradeço aí mais uma vez, essa bateria forte, estava vindo com tudo, com essa ótima aliança, né, com o Moacir Barreto, com todo o grupo das Bikes aqui de Salvador, né, e da região brasileira. Bom, é isso, essa Rádio foi uma criação minha através de dificuldades, né, das mídias brasileiras, como televisões, rádios, né, profissionais, que só querem divulgarem o esporte milionário, né, ou seja, futebol. Então, eu criei essa Rádio de Ciclismo para ser reconhecido os outros, todas as modalidades esportivas, principalmente o ciclismo, né, que está vindo com tudo aí no Brasil, né, no mundo, nas duas rodas. As cidades brasileiras estão aí para mobilizar, né, as duas rodas, para ter mais Bikes nas ruas de menos calmo, né, na cidade brasileira. Então, também, como posso explicar, bom, também, mais uma vez, na Best Bike, né, abriu essa loja, né, maravilhosa, a cidade de Salvador está merecendo, né, tem mais lojas de Bikes na cidade para abrir aí para toda a organização, a equipe, né, a posição da Best Bike, pelo Covid, que fizeram o Covid comigo no Facebook, nas redes sociais, sim, conectado. E vamos fazer essa dívida também, né, palestra aqui nessa Best Bike, sobre manutenção, né, das melhores peças, né, de Bikes do mundo, palestra com a Shimano, né, isso vai ter essa possibilidade. E quem mais posso explicar? A boa música, a boa música, a boa música, na sua rádio, atendendo sempre os pedidos dos ouvintes, né. Pronto, essa rádio Bikes já está com um ano e seis meses, né, através do meu dom de... ter essa grande oportunidade de... falar de notícias, de esporte, de ciclismo. Hoje, ele está com quatro mil e setecentos ouvintes, né, já está um ano e seis meses, a passo a passo, um bagazinho, e as pessoas, meus amigos ciclistas, de toda a região brasileira, estão gostando muito do meu trabalho, como o nosso amigo João Bosco, de Brasília, o grande Carlos Henrique, de Catalão, Goiânia, o Rodrigo Nunes, de Paranautina, Motóia, o Márcio Raveli, de Itú, sempre ouvindo a Rádio Batidense, a turma de Curitiba, né, a Simone Seguro, minha amigona, ouvinte fiel, também um restaurador, né, enfim, em geral, né, muita gente está conseguindo já me conhecer por esse mundo de redes sociais através da Rádio Batidense. Obrigado, meu amigo, aqui para a TV Rua, e avisando aqui as pessoas que o Jabutins Vagaroso estará fazendo um cicloturismo com o Marcelo Rodini pelo Vale do Jiquiriçato. Todas as pessoas estão convidadas, é só procurar o muraldebulgarim.com, bikebookblogspot.com, e se apresentar, que serão bem-vindos a este grande passeio. Obrigado aí a vocês. Obrigado a mim, a todos. Obrigado por todos.